Vocês lembram que a gente tinha terminado um vídeo aqui? E a gente tá começando outro agora. A gente tá aqui agora na Tijuca, eu e o semi-atleta que tá ali atrás. E nós estamos indo para o Cantagalo encontrar o Nathan Schweng. Ele vai mostrar como é que é a comunidade do Cantagalo lá pra gente. Fala aí, semi-atleta. Mais um vídeo? Mais um vídeo. Partiu. 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 E aí, meu irmão? Fala, tranquilo? Matan, tranquilão? Tranquilão. Agora, onde é que a gente está aqui? A gente está aqui na São Romão, aqui no escadão, em Sá Ferreira. Sá Ferreira, a entrada do? A entrada que dá de acordo para a São Romão, a subida do Cantagalo. Subida do Cantagalo. Vamos lá, agora é a hora. Vamos lá, estamos indo lá. Prazerzão, muito obrigado. Eu sou fãzão, eu sou trabalho pela oportunidade. A gente está mostrando aqui um pouco para vocês e vamos lá, é isso. Vamos nessa. Estou também na correria, você, né? Estamos na correria hoje. Se eu não me achar bonito, quem vai achar? A gente vai subir. É um escadão, é? É um escadão aqui. O cara vai me botar para subir escada aqui no Rio. A gente está subindo. Perguntei se podia achar. O pessoal, aqui para a outra rua, para lembrar, é Ipanema. E daqui já é Copacabana, tem essa divisa, entendeu? Só para localizar o pessoal. A gente está entre Copacabana e Ipanema. Mas não vai ter banho de praia hoje, não. Não. Nossa, olha a escadinha que está aguardando a gente agora. Fazer o exercício, né? Exercício. É bom, estou precisando. Soga barriga aqui na quarentena. Olha o segredo aí, pessoal. Não tem como não ficar com a perna de forte. Só acompanha aqui. Por isso que a galera tem guarda boa. Aquele balão do tererê vem daí, né? Daqui, né? Uma galera ou outra conta. Caraca, não tem como é que você tem a perna forte. Eu falei, vem comendo o Cantagão um dia que vocês vão ver. Está explicado agora. Então pronto, é só vir morar aqui e ter que comprar pão duas vezes por dia, pronto. Você vê que acabou, você deu mercado pesado. Puxa vida, hein, velho? É, é, faz. Ô, Natan, você nasceu e foi criado aqui na comunidade? Isso, nasci e fui criado aqui na comunidade do Cantagalo. Que massa. E você não mora mais aqui? Não, agora estou em São Paulo, né? Não, Cicero Costa, né? Exatamente. Mas aqui foi onde eu nasci, cresci e aprendi. E você começou a treinar jiu-jitsu onde aqui? Eu comecei a treinar jiu-jitsu de acordo com o meu tio, né, que ele também já é faixa preta já há muitos anos. Ele reside em Portugal, foi o primeiro faixa preto que lidar com a comunidade. E foi na rua ali em Copacabana, de João Murek, com o professor Paulo Maurício Strauss. Professor do Caio Terra. Professor do Caio Terra e professor do cara que começou o projeto ali, o trabalho, pô. Pô, legal. Pô, o Chayn, que está em Portugal também hoje em dia. Tá bem legal, maneiro. E que o Maurício Strauss é faixa vermelha. Isso, já é bem situado há muitos anos aí, né? A gente mexe, jogando mexe. Que massa, cara. Muito legal. A gente vai ter isso depois. Acabei conhecendo aqui, de ver sempre a galera nas competições, né, cara. Aí, tive o interesse de ter mudado para a comunidade, que foi também com o professor Rádio, entendeu? Que a gente vai estar subindo, vou te mostrar ali onde eu treinava de faixa amarela. Massa. Agora a gente já está ofegante, então... Vamos continuar só subindo esse cara, depois a gente conversa mais lá em cima. Eu vou achar a preta sem gás. Escadão, né, onde eu treinava ali de faixa amarela ali no Rádio, entendeu? Entendeu o Rádio Jiu-Jitsu? Subindo as escadas aí, meu filho. Entendo aqui as escadinhas, ficar com as perninhas fortes, né? É. Meu amigo, olha só o que já ficou para trás, a carinha de tatelar. E ainda o que tem para frente. Ainda fora a ladeira, você não vê não. A ladeira não ainda. A ladeira não. Vamos lá, é isso aí, o segredo da força, meu amigo. Agora eu vou ficar com a perna forte, finalmente. Já subi uma vez, já quero ficar com a perna forte. Vou ficar mais forte que sei que você tem. Até que eu não tomo muito não, mano. Ontem a gente comprou, a gente pediu seis pizzas, né? Caramba, viu? Ô, gordão. Agora fala qual é a pizza da São Paulo ou Rio? Ah, fale isso não, que me quer. A treta agora é qual é a melhor pizza? São Paulo ou Rio? Eu causo só intriga, né? Eu sou baiano, mas eu falei logo do São Paulo só para ver a cara do Natan. Qual pizza melhor? São Paulo ou Rio, da Bahia. A melhor pizza é a de coité, beleza? Tem que ir lá agora todo mundo comer pizza. Sabe qual que é a melhor pizza? A que você tá comendo, cara. Minha mãe sempre fala isso, a melhor comida é que tá na mesa. Beijo, mãe. Ah, e agora você vai virar mais fã dele, né? Vixe, sua mãe é firmeza demais, né? Pra lembrar ali, ó. Calipervon.com Pra quem não sabe, né, rapaziada? Aqui é um complexo, o famoso PPG, que é a Canta Galo, Pavão e Pavãozinho. É dividido em três partes, três áreas. Pra cá a gente vai, onde eu moro, a Canta Galo. Aqui já é o Pavão, e mais lá pra cima é o Pavãozinho, entendeu? Isso é pra vocês pegarem bem. E eu não conhecia nenhum dos três, agora eu tô conhecendo tudo. Eu pensei que era tudo a mesma coisa. Não, não, é um complexo, é o fundo do PPG. Quando você ouvir, você vai saber, Canta Galo, Pavão e Pavãozinho. Então, Leozão, aqui pra lembrar, né, depois que eu venho aqui pra comunidade. Aí eu treinava aqui todos os dias. É aqui nessa entrada aqui, que agora não tá podendo entrar, tá fechada. Aqui a gente faz o treino de faixa amarela com o professor aí e rádio, né? Pode também evoluir, né, cara. Meu jiu-jitsu faz parte também de toda a minha trajetória aí, né, cara. Minha história. E é isso aí. Legal. E aí, fechou na quarentena ou fechou antes? Oi, por quê? Fechou na quarentena ou fechou antes? O que que você fala? Aqui, tava fechado antes ou só na quarentena? Não, acho que só na quarentena, né? Ah, massa. E então tem aula ainda aí? Ah, não. Jiu-jitsu aqui, agora foi pra outro lugar, outra comunidade. Mas foi aqui que tudo começou? Foi aqui também, né? Beleza. Entendeu? Jiu-jitsu também, submixo, tinha bastante aqui. Muito maneiro. Olha só, como é que é aqui com o tricônico. Esse aqui é o pai da fera aqui, ó. O pai do Fernando Pereira. A gente tá conhecendo hoje aqui a comunidade. Galera boa de jiu-jitsu aqui, né? Só rapaziada boa aí. Que bom. E o senhor sempre acompanhando tudo? Acompanhando aí a rapaziada aí, a criançada aí. E o Natan? Natan tá aí com força aí. Que beleza, cara. Pra fortalecer aí a comunidade, né? Muito bom. Eu tenho uma foto com o Tererê, que a gente tirou ano passado. Eu tava de cabelo mais baixinho e a gente tava com a mesma camisa. Camisa, né? Aí eu falei que a gente era irmão gêmeo. Gêmeo? O senhor tinha um filho que não tava nem sabendo. Isso aí. Eu queria ser bom de jiu-jitsu igual ao Tererê, mas quem sabe um dia. Vai treinar mais uns 20 anos aí. Aí você vai raspar de gancho, né? É isso aí. Mas tem que subir muita escada, pô. Mas chega lá, mano. Tererê começou assim, né? Faixa branca, óvão. Faixa branca, faixa amarela. Que beleza. E a camisa aqui e tudo, ó. Aqui. Massa demais. Show. Esse é o encontro. O guerreiro, né? Boa, boa. Vamos pegar a bateria da... Cara, que loucura. Eu nunca imaginei encontrar ele aqui. Pra tu ver, viu? É, pai dele. Que loucura. Calma aí, Ruxil. Que doido, cara. Cara, muito louco, mano. Encontrar o senhor barriga aqui, né? Subindo aqui. Aqui, né? Já tinha ouvido falar dele já, né? Já, já, já. Do Tererê, então, né? Eu tenho realmente essa foto do Tererê. É muito legal. Eu vou mostrar aí no meio do vídeo. Pum! Surgiu. Pum! Surgiu. Saiu. Isso aí, pô. Muito maneiro. Aí, através disso, pra vocês entenderem melhor, pessoal. Através do Mestre Rádio. Aí, depois, eu fui pra outro projeto social Cantagalo, que tá até hoje, entendeu? Pra quem não sabe aí, que era vinculado com a Checkmate com o professor Ricardo Vieira, Ricardinho Vieira. Que a gente descia também a comunidade todo dia pra ter ali na Francisco Salim, Copacabana. Que eu fiz parte também, por muito. Vai dar pra mostrar lá ou a gente vai passar até chegar na tua casa lá, né? Isso, isso. Pô, muito maneiro. Vê que projeto social dá certo, hein? Pra tu ver que legal, né, cara? Aqui na comunidade também sou... Lisonjado, fico muito feliz que aqui, praticamente, tem mais de 5 academias de Jiu-Jitsu, entendeu? Que louco! E eu sou o quadragésimo quarto faixa preta, pra você ver. E passando ano em Vaiano vai surgindo os diversos futuros recampeões, cara. Eu sempre falo que aqui no Cantagalo é uma das comunidades aí que mais revela muitos talentos. Não só no Jiu-Jitsu, como também no boxe, no balé, entre muitos outros esportes. Isso é muito satisfatório, fico feliz. Galera gana aí o mundo, né, cara? Isso é... Pô, até o pitbull fica forte de subir esse cara, ó, bichão. Aí sim, velho, o tamanhão. É... É de boa, rapaz, rapaziada. Amigo, rapaz, amigo, né? A gente tava comentando que o segredo da força do jiu-jiteiro é subir as estrelas aí, pô. Pau, você treina também? Treinou também, comecei, é. É uma massa, valeu, valeu, valeu. Posso pra pedir, ó, como a gente tinha batido um papo lá embaixo, agora que a gente já tá bem aqui em cima, né, na ladeira, ali que é a entradazinha ali do pavão, entre o pavãozinho, entendeu? Aqui a gente tá vindo, a gente vai entrar aqui e vai fazer o... O pavão do Cantagalo. Agora sim, o pavão do Cantagalo. É, tá do Cantagalo. Então a gente tá na... Subiu, 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 mas a gente não chegou no Cantagalo ainda. Oi, tudo bom? Muito legal. Na época que teve a obra, né, expandiu bem e ficou bem conhecido o famoso pistão. Entendeu? Um ponto de referência que todo mundo conhece aqui na comunidade. Falando no pistão, é ali, ó. Aí facilitou a entrada do pessoal. Aí a galera já entra de moto, pode ver estacionada, carro, entendeu? E antes pra subir era mais difícil ainda. Era pra entrar, não entrava moto, entendeu? Era bem pequenininho, um espaçozinho. Agora aqui é de boa. Esse aqui é um grande bom aqui da comunidade também, ó. Pô, esse é um exemplo. Se eu soubeu, esse aqui é de sininho. Estão falando que eu soubeu. Mas eu vi que crescer. É um orgulho, é um exemplo pra comunidade. Quando eu vejo as lutas, eu vejo o trabalho dele que... Não é só chegar lá e lutar, né? É o dia todo ali, ó. Se dedicando ao dia a dia, então... É um exemplo pra molecada. Eu fico orgulhoso de ver só a vitória, tá? Continua assim com essa humildade maravilhosa. Tão junto. Tchau. Valeu, parabéns. Aqui agora é a entrada aqui da minha casa, o Leozão. Precisa ir filmando também a parte. Estamos lá, estamos nativos. Rascada ali pra você ver. Continua. Continua mais escada, né? É. Eu vou sair daqui bem forte, mano. Agora eu tô sentindo já o calor do rio, que o pessoal tá reclamando de frio. Mais escadinha. Mais escadinha. Aí, Lonzão. Aí, a guarda vai ficar sinistra quando voltar pra São Paulo, né? Com a preparação. Quando o Marcelinho falar Lua, tem que passar a guarda fazendo cadeirinha, velho. A preparação aqui é brasileira, mundial. Tchau. Tá. Já pode. Com licença. Tem mais escadinha. Tem mais escadinha. Tem mais escadinha. Tem mais escadinha. Se peda. Tem mais escadinha. É um problema da noite. Vou mostrar aqui o meu cheiro aí, pra você ver. Que massa, hein, velho? Vai ficar o mesmo esquema lá do... Isso é inédito, é uma primeira vez que eu abro aqui na minha casa. Aqui tem aqui a janela. Gama é uma exclusiva hoje. Tem aquela lá pegando, só tira aqui o varal. A gente subiu pra tu ver o pavão, a praia. A gente tava no lugar que era a maior subidora também. A gente falou, mano, imagina. Você desce pra sua pavão, esquece o dinheiro, tem que subir tudo de novo. Que irado, mano. Gostou? Isso aqui é... Muito louco. Então foi tudo isso aí que a gente subiu? Foi, foi. Entendeu? Tô ofegante, tô ofegante. Tô ofegante. Tô ofegante lá, tá vendo que é a San Román. Mostra me vem a pé, o de carro de moto. Deixa eu só falar uma coisa, você desceu tudo isso só pra buscar a gente. Foi. Mas rapidinho, de boa, tranquilo. Caraca, hein. Rapidinho, satisfação. Muito bom, mano. Aí também. Agora sim. Depois do exercício físico aqui, eu trabalhei a guarda. Agora você é até guardeiro depois dessa. Mas, mano, os caras desceram, o casal desceu pra receber a gente lá embaixo. Sim. Deu errado, esse era prazer. Deu um mau trabalho. Se eu subir uma vez só, sofri, imagina só. Eles fizeram isso duas vezes em 30 minutos. Satisfação aí pra vocês, ser bem-vindos na comunidade que eu nasci e cresci, o Cantagalo. Uma satisfação aí, espero que vocês deem uma gostada. Então, a gente tá aqui agora mesmo, subimos tudo, conversamos o assento da subida. Agora que a gente já teve uma respirada, vou gravar um pouquinho aqui umas perguntas com o Natan, falar da origem dele, como é que é treinar, morar aqui no Cantagalo. E uma curiosidade que eu estou aqui, tá comendo minha cabeça já, de onde surgiu esse sobrenome? Natan Schweng. Porque parece chinês, mas o cara mora no Cantagalo. Então, vamos saber agora a origem desse sobrenome. Vamos lá, vamos fazer a entrevista agora com o Natan aqui, conversar e resolver esse mistério. Vamos lá. Saber a origem de qual lugar da China que ele veio. Na China, todo mundo não pergunta em China. Vamos lá, tem que subir aqui essa escadinha? Tem que subir. Fala o que acontece na escola agora aqui do Laelphoge. Quem falou que eu ia subir, continua subindo, assim. Subindo sem. Só tem que ser um pouco ninja aqui, ó. Tem que ser, como a gente fala aqui, tem que ser crer. Tem que ser crer. Tem que ser crer pra subir. Só botar a mãozinha aqui. Eu acho que eu não quero mais, não. Só vem, velho. Vamos ver. Vamos ver se o master aqui consegue. Eu sou o único master do rolê, né? E agora, mano? Eu vou subir com a câmera da mão ainda. Vamos ver. Vou por última, porque, né? Você vai também, né? Eu vou. E pra descer depois. Cara, é a mesma coisa. Deixa eu botar o pé aqui. Você tá ali, ó. E eu não vou subir mesmo, hein? Jeová, eu não vou conseguir fazer isso, não. Pacha preta, papai. Você fica aí da rir da minha cara. Eu subi mais tranquilo que ele. Olha quem mostra tranquilo, né? Eu subi, eu só me furei, né? Olha isso, mano. Não, mas furou mesmo. Não sei nem se tá falando. Deixa eu ver a calça. Nossa. Subiu melhor que eu. Eu subi mais tranquilo que você. Eu subi, eu quase perdi o braço. Tranquilo. O arcoador ali. E panela. Cara, que lugar irado, velho. Que lugar lindo, velho. Você não tem noção. Eu acho que o vídeo não vai conseguir retratar isso aí, não, velho. O famoso aí, o complexo, né? O PPG, Leozão. É isso aí. Você pode ver o pavão, o pavãozinho. A gente falou lá embaixo, né? Ali, a verdade disso é o pavão, o pavãozinho. Então, peraí, a gente tá aqui no Cantagalo. Aqui é o Cantagalo, entendeu? E ali? É o pavão, o pavãozinho. Ali é assim. Isso, é o complexo pavão, mas vai pra cima ali o pavãozinho. E aqui, essa locidade toda aqui é o Cantagalo. Cara, você pode ver Copacabana. E a pedra ali, a pedra o quê? É a pedra do arcoador, por sete, famoso arcoador. Agora, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo. E você pega embaixo a San Román, entendeu? A subida aqui, velho. Cara, que irado. Muito louco, velho. Muito louco, muito louco mesmo. A Rocinha, lá atrás. E pro outro lado, como é? Entendeu? Tô falando, pro outro lado é a lagoa, que não dá pra ver muito bem. Aí aparece sempre lá na pedra, ali no Brizolão. Pra sentir o projeto ali, o Cantagalo. Tem uma vista também deslumbrante, fenomenal. Muito irado. Cara, muito, muito legal. Primeira vez que eu subi aqui no Cantagalo. Agora, ele fez o negócio que ele me convidou pra vir de novo. Então, é sua responsabilidade. Valeu a pena o nosso sacrifício de ter subido. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Fora a resenha, né? Fala aí. A vista compensa muito a resenha, a amizade, que é o que sempre importa. É o legal, né? Isso aí mesmo que a gente vai levar aí. Ô, Natan, vamos aproveitar aqui. Como é que foi, cara? Você começar a treinar aqui numa comunidade e viver aqui. Como é que era isso? Então, achei bem legal, né, cara? Que sabe como é que é na comunidade, assim, carente muito. Não tem muita condição, né, cara? De estudar, de faculdade. E de outros meios aí, nós da comunidade viemos, agarramos cunhas e dentes através do esporte. Então, desde cá, ali ao máximo, ali 100%. E foi o que surgiu comigo. Com o tempo que foi passando, com mesmo todas as diversidades da vida, nós temos que ser forte e nunca desistir dos nossos sonhos. Com certeza, com certeza. É isso que depois eu decidi seguir pra mim, até hoje eu parei também, joguei futebol, fiz de tudo um pouco, assim. Mas sempre no esporte, né? Mas sempre também no esporte. Mas antes disso, a minha hora muito levada, dava muito trabalho pra minha mãe. Através disso que depois eu entrei no esporte no jiu-jitsu, até as senhoras aqui da comunidade, pessoas que me conhecem, eu ficando, caraca, você mudou, hein? Hoje em dia tem um pouco que eu mais não fala. Antigamente, minha mãe tinha que ir de Correia pra saber onde eu tava, me procurava, porque a comunidade toda, eu tava lá na praia, pequeno, moleque, 7, 8 anos, desde muito trabalho. Eu era uma pessoa que valia por 4, 5 crianças. Dava trabalho pra todo mundo. Você tem muitos irmãos? Eu e mais 3. Ixi, então somente eu trabalho pra 20, né? Mas eu que fui eu, foi o mais sinistro aí. Caramba, e aí você treinou aqui, o Cantagalo é um lugar que tem um jiu-jitsu muito tradicional, muitos atletas foram revelados aqui. Muitos campeões aqui dentro e fora do estatuto, e aí um monte de gente que vem depois dele. Um monte também, hoje em dia residei fora do país, através do esporte. Tem o Jackson também, que dá checkmate, né? E aí, cara, ele é daqui mesmo, do Cantagalo? E esse é daqui do Cantagalo. É, então. E aí o que acontece, como é que é o jiu-jitsu aqui? Fala um pouquinho, pessoal. Então, o jiu-jitsu aqui, né, tem muitos projetos associados, assim como eu comecei, a ver se eu começo, assim, do zero, não tem praticamente, assim, dinheiro, né, pra você pagar uma inscrição, ou pra não ter também vestimenta, que eu mesmo já usei muitos kimonos aí rasgados, mas é aquilo, o professor vai estar sempre ali ensinando o melhor dele, entendeu? Você também tem que ter a parte da sua dedicação. Com certeza, com certeza. E aí você vai evoluindo, se você realmente querer aquilo pra sua vida, porque o obstáculo vai surgir muito, muitas vezes vai, eu pensei também já em desistir, entendeu? Mas, eu sei que depois, passando cinco a mais anos, a longo prazo, que você olha lá na frente, realmente vai valer muito a pena. Com certeza. Entendeu? Que tudo que você abriu mão vai ser recompensador no futuro. Você tá, o Zofino vai estar viajando países, vai estar conhecendo outras culturas, entendeu? Só você vê, como eu, daqui do Cantagalo, da comunidade, imaginei viajar diversos países e mundo afora, pra poder competir, né? Pois é, cara. Tudo isso eu vejo que é o esporte que nos proporciona, né, cara, o jiu-jitsu. Muito bom. Entendeu? E agora o mistério aqui. E esse sobrenome, mano? Ah, como eu falei, esse sobrenome é o Shuang, então muitos pensam até na época de escola que, falam, pô, você é chinês, japonês, não, mas por aquilo que pareça, é descendente, assim, da Alemanha, alemão. Caramba, e como é que você redondeu esse sobrenome, mano? Ah, minha avó contou que é lá de trás, né, que é nosso antepassado, que é de lá. E eles escrevem até outra forma, assim, o Shuang. Entendeu? E legal, né? Bem diferente. Aí parece até que é gringo, né, no jiu-jitsu, né? Mas pra tu ver, o nome é Nathan Shuang, já vê que é poucos, né, Shuang, assim, do que sabe que é nossa família. Olha, e Nathan também, né, sobrenome, do nome gringo e sobrenome... Nathan Shuang Freitas, é. Aí sim. Muito bom. Vamos descer lá pra quem tem que mostrar as medalhas, essas coisas, mas antes de descer, a gente vai fazer umas fotos aqui, depois eu espero que vocês vejam aí. Vamos nessa. E que mistério é aquele ali, mano? Então, aqui, galera, pra quem não sabe, aqui, os irmãos brothers, né, que é o Jonathan Gomes e o Jensen Gomes moram aqui, o meu vizinho. Vocês podem ver a placa de estatama ali também, tá sendo bem legal nessa quarentena, que aqui é um dos lugares também que eu tô treinando, que reúne toda a galera da comunidade, né? Tanto aqui, como também no projeto ali, onde eu saí, no Cantagalo, como lá na FT, que é em Ipanema, no Fernando Tererê, ali na Alberto de Campos, tá sendo aí bem produtivo aí essa quarentena aí, bem legal. Ver que a gente tá... Então, ensino sempre que é a união, né, cara, que no Jiu-Jitsu, isso é muito importante, entendeu? E é isso aí. Agora continuar descendo. Depois de encarar esses caras aqui, ó, quero qualquer coisa, meu amigo. Agora a parte é mais tranquila, Mishão. Seu que bem-vindo, rapaz, é meu meu bote de acidente, pode entrar. Sim, ah, ah. A gente tomou a casa do cara mesmo, né, velho? Todas as minhas conquistas. Que irado. O trofeu do grande Ivan aqui de preto, que eu vi no ano passado, que foi campeão. Esse foi do quê, 77? Foi de 77. Que irado, mano. Aqui o Europeu Nogui, os Opens. A JP aqui também. Que dá em Brisbane, que foi em Londres. O Mundial aqui na Califórnia Nogui, entendeu? Fiquei em terceira. E também tem outro, o grande Lã de roxo, verde roxo a preta, graças a Deus. ACB, a Rousse. Outro aqui também do ACB. O grande Lãozão. Caraca, hein? Traz essa pertinho, que tá longe assim. Esse aqui foi o de preto. É muita moral, né, cara? É um grande Lã aqui em Londres, de marrom. Primeiro Brasileiro de azul aqui, ó. Foi o campeonato mais difícil aqui. Fiz seis guerras aqui. Na época, eu lutava me dá de pena. E é isso aí. Um cinturão que eu ganhei na época, que não ia em Jacarepaguá, que valia uma grana. E mais esse cinturão, graças a Deus, aí fui campeão. Cara, que história, hein? Da minha história aí, né, cara? Irada. Os primeiros eventos também, com todos aqui. Uau, que dia sensacional, Natan. Muito obrigado, cara. Ah, obrigadão a você pela oportunidade. De verdade. Subimos lá na tua laje. Foi muito louco. Foi legal, né? Você abriu tua casa aqui a primeira vez. Né, todo mundo que faz isso. Né, a primeira vez, é. E, assim, já conversei com muita gente do jiu-jitsu e nem todo mundo abre a casa, assim, né? Pô, então obrigado, cara. Nada, obrigado a você. Chegou aqui, recebeu a gente lá embaixo. Prazer, meu. Fiquei felizão de você conhecer aqui, né? Com um pouco da comunidade, né? Onde eu nasci e cresci. Isso, mostrar pra galera que daqui sai muito jiu-jitsu bom, né? Com certeza, muito, muitos campeões aí. E como é que estão os planos pra 2020 aí? Vai voltar pra São Paulo pra quando acabar a quarentena? Ou você vai ficar mais um tempo no Rio? Então, ficar mais um meizinho aqui no Rio, né, cara? E tô treinando, como eu falei, aqui na quarentena, aqui na laje aqui com os irmãos brothers, né? Lá no projeto Canta Galão, onde eu saí, que é com o mestre lá, Douglas Ruffini e o Sandro Vieira. Então, tô treinando lá também na FT, lá também, com o mestre Berrinho, com o Gouda, com o Finaneteiro. FT é do Fernando Tererê, pra quem não conhece. Eu acho difícil alguém não conhecer mais, só pra deixar claro. E nessa quarentena, como eu falei, as competições agora foram fechadas, né? Porque ninguém esperava isso que aconteceu, né? Quebrou muitas pessoas, mas tô treinando e tô também esperando as possíveis lutas casadas aí, entendeu? E também o World Pro, né, que vai ter em novembro. Aqui no Rio, cara, estaremos aqui, hein? O semi-atleta disse que vem. Diz ele que vem pra lutar. Não, isso daí é em dezembro. Dezembro? Por favor, o World Pro que tem o Abu Dhabi, a segunda data vai ser isso. Ah, é verdade, 18 de novembro. Tá entendendo também pra ele, entendeu? Que agora tem o PAN, mas aí o PAN tá fechado, né, fronteira, então acho que... Isso é um absurdo, né, mano? Com certeza. O pessoal não entende isso, porque, por exemplo, pra mim, na minha vida, aqui não sou atleta profissional, não vai alterar nada, entendeu? Eu não posso reclamar. Agora, pô, o cara que depende de tá lutando, patrocinador, tudo, como é que sofreu essa notícia aí, cara? Eu fiquei bem triste, né, porque, basicamente, eu e a esposa que a gente tá na Europa, já tinha feito todo o planejamento, que eu não tinha conseguido nos anos anteriores, já tava com a inscrição, com a passagem, que é bem caro, né? Já tudo certinho, eu tava treinando, aí veio e aconteceu isso. Perdi tudo. E no seu caso, você demorou de conseguir o título, o título não, visto? Foi, foi. Você conseguiu já na faixa preta também, né? Já na marrom. Na marrom. Na transição daqui pra São Paulo, pra Cícero, graças a Deus, saiu. Mas depois de uma luta muito grande, muitos anos ali, sempre... E aí, quando você consegue o visto, os caras se acham a fronteira? Mas eu cheguei ainda a lutar, o Mundial, de marrom, assim. É, mas foi recente, é. Aí aconteceu, mas agora, se eu quiser, vai melhorar, né? Tá melhorando. A questão é fazer a nossa parte aqui, é treinar, dedicar e... Até que surto novamente os calendários, aos poucos, estão sendo abertos aí, né? Mas, na hora que já deu e eu sabe o que faz. Agora, só uma coisa aqui, a galera que quiser conhecer aqui o Cantagalo, você tá morando em São Paulo. Isso. Mas você recomenda, como é que procura, procura quem aqui? Não, recomendo sim, é só chegar. E a galera também, se quiser vir treinar, vai ser muito bem recebida. Tem o Projeto do Céu Cantagalo, tem o LFT, entendeu? É só falar que a galera é mesmo da comunidade de Gendia, que é muito fácil chegar. Tem ali a São Romã, tem a Safira, que a gente subiu pelo Escadão também. E tem o lado da Safira, que é lá na entrada da descida ali no pé do morro, que tem o mototaxi. Você pega, te deixa aqui, só fala, me deixa ele no pistão, por favor. É onde a gente desceu, que perde casa. Sim, já perde a sua casa. Aí você subiu ali, mas três minutinhos você tá ali no Cantagalo, entendeu? E também pra ir pro Tererê, você vai pro Ipanema, ali na alberta de campo também é muito rápido. Também tem o Quebra, que a gente não foi, que é o outro lado da comunidade. Como o elevador não tá mais funcionando, que foi feito em 2009, aí deu um problema de não estar parado. Aí você desce pelas escadas. E ele tem um monte de escada, você acha que tem aqui. Aqui, pô, você tem que me desonrar, é? Por isso que chama de Quebra, que quebra você no meio. Mas aí vão ser muito bem recebidos, pessoal, entendeu? Em diversos estados que vocês estiverem, que quiserem conhecer, mesmo mandando aqui, vocês podem me mandar uma mensagem, que eu conheço aqui praticamente todo mundo, o Don Toc já vai ser bem recebido, pode ter certeza. O teu Instagram tá? na tanchuengbjg, arroba.tchanbjg. Tá na descrição aí do vídeo. E agora vamos começar o processo de descida, né? Isso aí. Uma vez aí, agradecer, brigadão, meu irmão. Sou grande fã do seu trabalho. E muito obrigado, meu irmão. Não sai de lá, pessoal, que esse cara aqui é fera demais. Não vou muito tão perder, hein? É, eu sim, hein? Fez o CTA, cara, porque eu não gosto de fazer. Valeu. Vamos começar a descida agora. Vamos nessa. Valeu, gente. Valeu, rapaziada. Uh, começar a descida, Nathan. Boa, descida. Tá pensando que a vida é fácil, meu amigo? O negócio aqui é louco agora. Ninguém me segura. Agora a gravidade está ao meu favor. Agora é a parte mais fácil, né? É, a gravidade está ao meu favor, meu amigo. É difícil, mas eu só descer. Já era. Estou até com as pernas tremendo de emoção. Muitas emoções hoje, Nathan. Foi, foi, foi. Bom demais. Muito bom. Obrigada aí mesmo, irmão. Muito bom. Vamos descer lá e se despedir lá embaixo. Vamos descer a ladeira. O semi-atleta sofreu aqui hoje, hein? Sofreu por quê? Quem, ó, você falando merda. Quem ficou em choque que ele quis entregar a câmera para o Nathan foi você. Quem quase caiu da escada e se furou foi você. Você, eu não. Ah, essa parte aí é fake news. A da câmera é verdade. A da câmera é verdade. A gente vai resolver essa briga hoje no treino. Risos. Também aqui, ó, o Bazinho da Virada, bem conhecido. O Sr. Jorge já viu aqui cantar, o Sr. Jorge. Nossa. Aqui no Bazinho. E esse aqui é o da escola, isso aqui? Isso, é o Solar Menino de Luz aqui, ó. É o pessoal que se formou ali? Isso. Tá vendo a entrada ali, ó, da escola. Como o tio dele me convidou para fazer o Jiu-Jitsu, eu fazer a Jiu-Jitsu. Aí, como por causa do Grecia, até hoje, são o caso do Grecia. E a pessoa é sua? É nossa. É nossa. Já tô ligado, quando eu voltar para o... Comida aqui é boa, hein? Comidinho aqui é do Camus. Aqui todo mundo, é... Como é que fala? Eu tinha um... A América toda vem pra cá, porque a gente une o Jiu-Jitsu com a comida, com a cultura brasileira. Eu gostei desse assunto. E todos os lutadores que começou com a gente, tá lá fora, quando volta, vem pra cá. A galera mesmo, ele dá checkmate do Ricardinho, vem comigo aqui. É, Ricardinho. Ele dá uma força pra galera. O mestre, sempre a gente tem dois, três alunos que a gente dá uma força. A gente vai girar-gira, entendeu? Animal, muito bom. Aí eu e o tio dele, como que fizemos assim, vai se divertir. Eu acho que é grosso, cara. Valeu, força. É até hoje, a gente tá lá. Esse é o segredo. Esse é o segredo da força. Subir a escada e tomar açaí. Ou tá na técnica. Ou tá na técnica. Cada dia tu fazia força e não tem a técnica. É, isso aí. Cara, não, ó, eu tô falando pra eles que não precisa descer esse cara. A gente já tomou açaí, já tudo, mas eles querem descer. Foi de uma saizão, né? Deu uma energia, cafezinho de quebra. Cafezinho? Olha o cafezinho que eu ganhei aqui, ó. Tem que mostrar o café, olha o cafezinho. Patrocínio do Camonga. É, Camonga. Patrocínio do Camonga. Patrocínio do Camonga, me deu de presente, ó. São Paulo, né, que li, ó. Diz que é um café com chocolate. Com chocolatezinho, com sabor especial, um café diferenciado. Deixa ligado no 260 volts. Esse é o que eu tô precisando. Mas vamos lá. Foi bom esse dia hoje, né, não? Foi muito bom, cara. Muito legal. Valeu aí pela oportunidade. Boa razão aí, cara. Eu aberto a minha casa pra vocês que eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigado. Valeu. Carinho ali fazendo as fotos. Carinho também, acompanhando. Isso aí, pô. Muito bom. Agora a gente começou aqui o vídeo, né, praticamente. Foi aqui, é. Na subidinha aqui. E a gente vai encerrar esse vlog também. Muito bom da visita aqui no Cantagalo. Primeira vez que eu subi as escadarias. As escadarias e a ladeirinha lá também. A ladeira, isso. Muito bom. Desgançar. Vou terminar esse vídeo aqui, mas o nosso dia ainda continua. Porque daqui a pouco o Natan não, mas eu e o semi-atleta ali, ó. Nós vamos treinar Jiu-Jitsu hoje. Isso aí na mão. A gente vai treinar Jiu-Jitsu não, a gente vai trabalhar. Mas a gente vai aproveitar e treinar também. Isso aí. E aí, Luanzão? A gente junta o útil ao agradável, né, mesmo? Natan, obrigado, hein, cara. Nada, obrigado a você mais uma vez, irmão. Nome satisfação. Tá abrindo aqui um pouco da comunidade, né? De onde eu nasci, cresci. Satisfação enorme. Valeu mesmo, obrigado aí por vocês terem vindo. Tamo junto. Terem compartilhado um pouco da minha trajetória, né? Da minha vida, do meu trabalho e aí sair, Luanzão. Abraço, meu irmão. Abraço. Segue esse cara aqui, esse cara aqui é fera demais, hein? Sucesso. Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho